Eu perco aos livros, eu perco ao reino do mal que se levantou, estamos aqui pra lutar Se perguntarem quem somos nós, somos a igreja, pode avisar A nossa história começou na cruz, a preço de sangue, sem que Jesus e por esse motivo As portas do inferno não prevalecerão É pela família que vamos mudar, é pela vida que vamos pregar Os nossos valores ninguém vai mudar, o que nada falta é escrito isso A igreja não, não se indivídua Rompendo, rompendo Anunciar em toda parte, deixando o seu Senhor Rompendo, rompendo O meu sustento em toda a glória se comunicar com o seu Senhor Igreja do Senhor, qual é a sua missão? Pregar o meu evangelho, anunciar a salvação Igreja do Senhor, qual é a sua missão? Vencer o inimigo e conquistar a salvação Igreja do Senhor, qual é a sua missão? Quero o evangelho, anunciar a salvação Igreja do Senhor, qual é a sua missão? Vencer o inimigo e conquistar a salvação Aleluia, igreja entenda a sua missão na terra Aleluia, entenda nesta noite a sua missão Aleluia Aleluia O calvino do mal que se levantou Estamos aqui para lutar Se perguntarem quem somos nós Somos a igreja, pode avisar A nossa história começou lá na cruz A preço de sangue, sangue de Jesus E por esse motivo, as portas do inferno não prevalecerão É pela família que vamos lutar É pela vida que vamos treinar Os nossos valores ninguém vai lutar O que está falando, o Espírito está Quem beija não, não se intimida não Rompendo, rompendo Enquanto recente como salva a igreja do Senhor Rompendo, rompendo Esmagando a serpente e expulsando o léu Rompendo, rompendo A luz que anda em toda a parte que Jesus é o Senhor Rompendo, rompendo Rompendo, rompendo Rompendo a serpente e expulsando o léu E agora se encontrar com o seu Senhor Igreja do Senhor, qual é tua lição? Regar o evangelho, anunciar a salvação Igreja do Senhor, qual é tua lição? Deixa o inimigo ficar a nossa missão Enfeita do Senhor, fora a tua missão Enfeita do Senhor, fora a tua missão Enfeita do Senhor, fora a tua missão